Aqui na minha mesa é o que você irá receber da Poli, você irá receber todos esses componentes em uma única caixa, você irá receber basicamente o painel GC8, aqui você vai receber o computador e você também irá receber o cabo USB de fibra, que conecta esses dois componentes e faz parte do kit básico junto com outros periféricos. Aqui no painel traseiro do computador, é um computador tipo appliance, nós temos as entradas, saídas, ele também pode ser instalado embaixo da mesa ou montado através do monitor ou na parede, vou falar na sequência sobre o case. Aqui você pode conectar a fonte, cabos HDMI, cabo de rede e USB para conectar com o painel GC8. Para montar você precisa colocar o computador por aqui, como você pode ver basta deslizar para fazer a montagem e na sequência colocar dentro do suporte, suporte de montagem para efetuar as conexões de cabos. Aqui você tem os parafusos de fixação. Para terminar a montagem, você precisa colocar a traseira do equipamento junto com o suporte com a tampa do kit, desta forma você terá uma instalação perfeita e os usuários não terão acesso ao sistema. Agora outra parte, ainda mais fácil, o nosso GC8 e como você pode ver ele é novinho, ainda não retirei o plástico de proteção. Bem aqui na traseira, no modelo de produção, você terá um parafuso aqui para travar, além de uma trava interna para prevenir a conexão e a desconexões dos cabos. Basicamente tem dois cabos, cabo de energia, também temos uma proteção bem aqui para travar os cabos e também uma conexão USB para o cabo de fibra. Uma coisa que você precisa saber sobre o cabo de fibra é que ele permite que você ultrapasse as limitações de um cabo USB tradicional, necessariamente precisaria de repetidores para longas distâncias. Esse cabo USB permite uma distância bem grande, do GC8 até o nosso computador. No caso do kit básico, esse cabo é de 10 metros, mas você tem a opção de trocar esse cabo, um cabo da própria Poli, um cabo de 25 metros ou até mesmo um cabo de 40 metros. Basicamente o que vou fazer é conectar o cabo na porta USB-C deste lado, do outro lado é USB-A que já conectei no computador. Nós também temos mais duas portas. Na conexão básica basta o cabo de energia e o cabo USB e seu controle praticamente já está pronto para uso. Como você pode ver ele já está até ligado. E quando eu viro aqui e clico em Join, ele já está pronto para participar de uma reunião. Realmente é muito fácil. o que também posso fazer aqui na traseira do nosso GC8. Eu tenho uma uma porta USB-A para conectar, por exemplo, um trio para ter uma boa qualidade de áudio. O trio pode ser utilizado para ser o meu microfone e alto-falante da sala de conferência. Eu também tenho essa entrada HDMI, que pode ser utilizada para compartilhamento de conteúdo quando conectada diretamente um notebook. Mais uma coisa que eu lembro a vocês, que vocês não necessariamente precisam desta interface, pois o Microsoft Teams permite o compartilhamento de conteúdo sem fio quando você está dentro da sala. Para terminar eu só preciso colocar essa tampa traseira novamente e como você pode ver já está funcionando. Simples, elegante, GC8.